O Bolsonaro foi hoje fazer propaganda política e campanha eleitoral utilizando o exemplo da Venezuela como um exemplo negativo e também culpando o PT por ter tido uma relação de grande proximidade com o regime chavista. Só que o Bolsonaro eu acho que ele não entendeu muito do que está acontecendo na Venezuela que é justamente a virada venezuelana contra toda aquela opressão de que o país foi vítima. E hoje o país já apresenta um quadro, inclusive econômico, totalmente diferente. Aquele 1 milhão e 500 mil de inflação, a hiper, ultra hiper inflação, agora está com um crescimento de 1% é a previsão para este ano. E o que é falar da recuperação das refinarias de petróleo? Enquanto o Bolsonaro aqui no Brasil está vendendo as nossas refinarias lá na Venezuela, eles estão recuperando as refinarias, inclusive com tecnologia nacional, a ponto de já estar produzindo a metade do consumo nacional de gasolina. Mas isso também serviu de ensinamento para a Venezuela, que importava até alface dos Estados Unidos e não de seus vizinhos, porque era toda a economia toda voltada para os Estados Unidos na época antes do Chave. E por causa da maldição do petróleo, que com aqueles preços camaradas, principalmente para os venezuelanos, o país nadava em dinheiro, e inclusive importava, mandava aviões, Boeing 747, pegar caixas de uísque lá na Escócia. E uma associação com o Irã, a China e a Rússia, mas principalmente com o Irã, os venezuelanos aprenderam a substituir as importações, porque a gente se recorda que os Estados Unidos proibiram a Venezuela de importar qualquer tipo de peça de seus aviões, de seu maquinário lá das refinarias, e principalmente o maquinário militar venezuelana, que era toda dependente dos americanos. hoje não, com essa política de aproximação do Irã, que o Irã foi o país que mais demonstrou ter capacidade de substituir as importações dos Estados Unidos, principalmente na área militar e petrolífera. E foi justamente com essa tecnologia que o Irã conseguiu se libertar e hoje se tornar uma potência militar e tecnológica. Hoje, por exemplo, a Venezuela se dá o luxo de recuperar aviões da Coviasa, e esses aviões são de alta tecnologia, que é da Airbus, a Airbus, que é uma empresa lá da Europa, que também adotou a mesma política dos Estados Unidos, que foi de proibir as importações de suas peças. Hoje, por exemplo, a companhia estatal de aviação Aerolíneas, com viasa da Venezuela, ela se dá o luxo de ter feito a inauguração do voo Caracas-Moscou. É um voo de 12 horas e meia de duração, porque é sem escala, com capacidade para mais de 200 pessoas, e fazendo o percurso de 10.450 quilômetros. Aqui a gente tem a jornalista da RT, que é a televisão russa, pouco antes de chegar em Moscou, ela entrevista o piloto do avião da Coviasa. Aqui nós temos a jornalista Érica Zanoga. Aqui estamos com o capitão César Padrão, e queríamos perguntar-lhe como nos vai, por onde vamos agora? Olá, hoje estamos sobrevolando o Reino de Espanha, estamos a 38 mil pies de altura, a uma velocidade de... Ele, naquele momento, está sobrevolando a Espanha, em direção à Rússia, vindo de Caracas. 1.81, e estamos exatamente a 4 horas de chegar a Moscou. Então, com mais 4 horas chegaram a Moscou. O avião aterrissou justo a tempo no Aeropuerto Internacional Vnúkubo, e como é costumbre no mundo aeronáutico, foi bautizado com arcos de água para celebrar. Uma vez aterrissou o avião, as autoridades russas recebiram a seus pares de Venezuela, todos levaram a cabo uma rueda de prensa em que ratificaram o interesse de continuar profundizando o turismo binacional. Agora, motivo de maior preocupação para o Bolsonaro, que é um militar, é o poderio militar da Venezuela. Como a gente vai ver aqui, num trecho desse vídeo do site e canal do YouTube, Sem Mentiras. Muito poucos venezolanos sabem a quantidade de armas que estavam abandonadas, compradas ao país de Hollywood e que não renovaram licenças e que se estão renovando com tecnologia inversa, com tecnologia 100% venezolana, helicópteros, aviones, armas de guerra, de todo tipo, tanques. Venezuela se está armando de uma maneira poderosa para se convertir em um dos ejércitos mais temíveis que há em América Latina. E no mundo, estamos no posto 40 e pico e melhorando cada ano porque aqui se nos acediu e aqui se nos han metido qualquer quantidade de grupos irregulares, sobre todo do vecino país, para tratar de enrarecer todo este ambiente de paz que era nosso país. Estas são imagens e aqui o jornalista fala sobre a penetração. Colômbia é um país vizinho que faz fronteira e que é inimigo figadal. os regimes, principalmente o regime do Duque e do Uribe lá na Colômbia, que é da alta oligarquia, eles querem massacrar de qualquer maneira o governo Maduro através principalmente do envio de forças irregulares, principalmente ligada ao narcotráfico e aos paramilitares. E que visam também aumentar a produção e o tráfico de cocaína, como o jornalista chama aqui, farinha, a farinha que é, no caso, o pó branco da cocaína. E outra coisa aí o que produz também essa perseguição dos colombianos junto lá à Venezuela. Esses grupos, essas bandas e gangues, eles ficam roubando material. Hospitals, escolas, centros deportivos, de todo. Não somente para roubar, mas para traficar estes materiales estratégicos que estamos vendo ali em pantalla. Hospitals, jornatos de la cidade, barandas, semáforos, luzes, uma coisa horrorosa. E com isso, o combate é forte, mas está ainda longe de que seja erradicado, mas se lhe han dado golpes todos os dias e golpes certeros a todo o que tem que ver com este tráfico de material estratégico, com o tráfico de la blanca, que vem depois desde o vecino país e que tratam de inaugurar, inaugurarse a como é lugar em nosso território. Por isso se dá essa ordem, porque entre outras coisas, entre outras coisas, aqui temos recebido qualquer quantidade de sabotagem em todos os âmbitos da vida nacional, sobretudo nos serviços públicos. e aí e aí Tchau, tchau.